Estamos no município de Pedro Velho, aqui ao nosso lado está a prefeita constitucional Patrícia Targinho. Patrícia, vamos falar um pouco sobre essa luta, o dia a dia, essa vontade de querer fazer mais, muitas vezes impossibilitado pela condição financeira, mas a vontade de fazer é grande. Como você comenta, prefeita, esse início de gestão, esse novo meio de gestão, claro, que apesar das dificuldades, aqui no município de Pedro Velho já estão registrados os avanços. Com certeza, a gente procura fazer sempre o melhor para Pedro Velho. Lógico que nós temos muita dificuldade, o FPM com essa queda que houve, nos desestabilizou, nós estamos querendo organizar novamente o que já vinha organizado, porque a nossa saúde, nós temos hospital, nós temos médicos todos os dias, nós temos remédio todo dia, nós temos alimentação na saúde todos os dias. Então, esse trabalho é um trabalho que vem feito na saúde, na educação. Nós reformamos todas as escolas, nós já pavimentamos ruas aqui em Pedro Velho, temos uma creche modelo a ser construída, temos umas obras que foram nos deixaram inacabadas e a gente está procurando, junto à Caixa, fazer todas essas obras, terminar todas essas obras. Foi realizado assim, prefeita, uma verdadeira reorganização administrativa. Isso, realmente, nós fizemos tudo isso, nós temos uma equipe muito boa, que veste a camisa, que quer lutar, que quer ver dias melhores para Pedro Velho, mas a dificuldade está grande, está grande, a gente espera que melhore, a gente espera que o governo federal, o governo estadual também nos ajude, nós temos a segurança, que não é nossa obrigação, mas a gente dá todo o apoio, vamos botar câmara em toda a nossa cidade, câmeras... É uma iniciativa extremamente louvada. Mas a gente até freou um pouco essa iniciativa, diante da dificuldade, mas estamos pegando novamente, porque a violência está muito grande e a gente não pode simplesmente lavar as mãos. É, prefeita Patrícia, aproveitando aqui o espaço da imprensa, através do portal imprensa, há o governador Robson Faria, você tocou num assunto de extrema importância, que é a segurança pública. Então, de que forma você renovaria? Porque esse clamor é generalizado, nós que andamos todo o estado no Rio Grande do Norte, nós estamos ouvindo, de uma forma clamorosa, mais investimentos no setor, na área de segurança pública. Portanto, há o governador Robson Faria, sua renovação de pedido, para que ele invista mais em segurança e também nas demais áreas, traga mais melhorias, mais benefícios aqui para Pedro Velho, presidente. Nós pedimos ao governo do estado um carro, uma viatura policial para melhorar, estamos esperando, já fomos lá, mas não fomos atendidos. Nós pedimos uma ambulância, porque essa ambulância que a gente tem, a gente recebeu tudo muito quebrada, então tivemos que alugar, seria uma ajuda muito grande chegar uma ambulância, chegar trator, chegar a carro-pipa, porque nós temos uma região aqui em Pedro Velho, apesar de sermos ricos, com o rio Piquiri, que até abastece montanhas, Nova Cruz também. Nós somos ricos em água, mas tem uma região de Pedro Velho que não tem, porque a Caerne não chega lá. E a gente gostaria de ter carro-pipa, ou então até que a Caerne viesse saber por que não existe água lá. Sim, possível e fazer a implantação de um sistema adutor. Com certeza, era isso que nós queríamos. Mas enquanto a gente não tem, a gente gostaria muito de um carro-pipa, porque a gente sempre aluga. Então, alugamos trator, alugamos carro-pipa, e isso fica muito difícil para o município, mas a gente não quer que os trabalhos parem. Nós acreditamos que essa entrevista chegue ao governador Robson Faria através do sistema de rádio de escuta do Palácio do Governo, e esse pedido, essa reivindicação será atendida. Acostamos também na sensibilidade do governador. Prefeita, com relação a daqui a poucos instantes, logo após esta entrevista, a prefeita estará reunida com toda a equipe de governo para colocar em pauta o programa de trabalho elaborado pela gestão. Como a senhora comenta, essa reunião que daqui a alguns instantes terá início. Nós estamos fazendo essa reunião para adequar a nova situação do FPM. Nós não podemos parar nossos serviços, mas a gente tem que reorganizar para que com pouco recurso a gente possa continuar nossos trabalhos. Atender a demanda, né, prefeita? E levar benefícios também a todos os segmentos da sociedade. Prefeita, com relação à Câmara, nós entrevistamos também, recentemente, o presidente da Câmara, o Diogo, e ele falou, ele... Douglas. Douglas, perdão, Douglas, e ele foi categórico em afirmar a união entre os poderes aqui. Renalteceu a abnegação da prefeita, o trabalho da prefeita, o desejo da prefeita fazer mais e melhor. E, como você comenta também, Patrícia, essa união, Câmara e Prefeitura, trabalhando, claro que institucionalmente falando, de forma autônoma e harmônica. Com certeza. Nós aqui trabalhamos muito junto, Câmara e Prefeitura. O nosso presidente da Câmara é um parceiro que também está sempre preocupado com os problemas do município, como também os demais vereadores. A gente não tem nenhum problema com a Câmara. Ao contrário, a gente sempre se reúne. A semana passada tivemos reunidos para que vê esse novo caminho que a gente tem que seguir para que nosso município seja beneficiado, mesmo com poucos recursos, a gente possa levar ele para crescer. O município tem que crescer, é difícil, com poucos recursos, mas a gente não quer parar. Muito bem, Prefeita. Patrícia Tagino, o município de Pedro Velho é privilegiado por sua localização geográfica, por seu clima, pela proximidade com a capital do Estado e com também o Estado vizinho da Paraíba. Enfim, é privilegiado também por essa população maravilhosa, guerreira, hospitaleira aqui no município. E lembrando, todo esse conjunto de valores, também pela natureza, foi cordial aqui com o município. Tem aqui um ponto turístico muito importante, um parque turístico aqui. Como a senhora comenta também, o desejo de fomentar o turismo local, Prefeita. Nós já temos dois projetos em Brasília, que é a revitalização do nosso balneário, que é um banho, um local muito bom do Rio Piquiri. Nós temos esse projeto lá. Como também temos o projeto para pavimentar a rua que vai até Carnaú, onde a gente tem um belíssimo Cristo. É um ponto turístico lindíssimo e pouco explorado devido à dificuldade de estradas. Mas nós revitalizamos ele todo. O Cristo está lindo. Está pronto para receber os turistas. Só precisa um pouquinho de apoio para a gente melhorar a nossa estrutura. Vamos ter a honra de fazer toda essa divulgação, de mais essa opção de lazer, não só para os munícipes, mas para todo o Nordeste, toda a região. Prefeita, sua mensagem a esse povo maravilhoso, a essa população hospitaleira, como eu falei já há pouco, guerreira, gloriosa, para um futuro melhor, um futuro mais promissor, essa população que lhe otorgou o cargo de Prefeita Constitucional. É muito especial para mim as pessoas de Pedro Velho. É para elas que a gente luta, é para elas que a gente trabalha, é para a população que a gente quer que cada dia tenha uma vida melhor. Então, esse trabalho nosso é todo dedicado à população. Tudo que a gente faz é pensando no povo. Eu digo sempre que eu estou prefeita para trabalhar pelo povo de Pedro Velho, pelas pessoas mais carentes. E é esse que eu quero levar a minha mensagem. Que de maneira bem, ou bem assim, o FPM bem, ou o FPM como está agora, mas tudo que a gente fizer vai ser para melhorar a qualidade de vida da população de Pedro Velho.